Oi, Tiago. Olha o Tiago ali. Nesta data querida, muitas felicidades. Alguém tem alguma pergunta sobre educação empreendedora? Algum comentário? Alguma sugestão? Alguém lembra do que era palestra? Lembra o que a gente estava falando? Se é possível... Qual que era o assunto? Onde eu parei? É possível ajudar as pessoas a serem empreendedoras? O que se pode ensinar? Quais são os desafios, os limites? Tiago, Klinger, Mônica, professor Murara. Opa! Boa tarde, pessoal. Eu sou o professor Murara. Eu leciono... Está retorno aqui para a gente, fazendo favor. A gente está sem retorno. Putz, está muito grave. Oi, oi. Melhorou? Ok. Eu leciono a disciplina de empreendedorismo numa instituição ligada à PUC Paraná, em Santa Catarina. E a gente estava falando sobre educação empreendedora. O que eu percebo em sala de aula é que você chega na sala de aula e pergunta quem já pensou em ter seu negócio próprio? Metade ou mais da metade levanta a mão. Quem quer ser empreendedor e ter o seu negócio próprio? 10% da sala, no máximo, levanta a mão. Eu acho que isso justifica aquilo que você falou sobre a rejeição inicial. Porque muitos adoram 13º, férias, fundo de garantia e tal, e não querem montar seu negócio próprio. Só que aí vem a nossa missão de trazer a disciplina para todos os cursos. Mesmo que seja engenharia, mesmo que seja moda, porque o aluno, quando terminar, ele está instigado a montar seu negócio próprio. Ele pode não querer montar, mas se ele quiser, ele sabe pelo menos os caminhos e teve contato com as ferramentas, business plan e tudo mais. Você já perguntou para os outros 90% o que eles querem ser? Eles vão te responder funcionário público. Então, quer dizer, o Lobão falou em uma entrevista esses dias essa história. Eu botei no meu Facebook, se você quiser achar, Diego, depois e botar a entrevista do Lobão online. Quer dizer, o brasileiro ainda tem muito essa história de acomodar na cadeira e não fazer... Quer dizer, querer esperar um décimo terceiro, esperar um funcionalismo público, uma estabilidade de carreira. É muito pequeno o número de pessoas que vão ter coragem, quer dizer, que vão aceitar os riscos de empreender. Eu queria fazer uma contraposição aí. É uma provocação. Primeiro, eu acho que, assim, se você considerar o público que está no interior do país, às vezes falta alternativa. Ou ele vai trabalhar no serviço público, que é na prefeitura ou alguma coisa do Estado, ou ele não tem muito aonde ir. Por quê? Parece simples você dizer assim, não, o cara tem que criar seu próprio negócio. Ora, criar um próprio negócio de autoemprego não é empreendedor. É uma solução única, possível e provável que o cara tem. Então, Dona Maria sabe fazer coxinha, ela precisa de dinheiro, ela vende coxinha. Tudo bem que ela teve uma atitude empreendedora de ir buscar e vender, mas, sabe, ela não é o empreendedor inovador que a gente tem. Agora, o mundo não tem lugar para empregado mais. O mundo não cabe mais empregados. O mundo só tem espaço para empreendedor. Então, o que acontece? Se o cara não é um empreendedor, mesmo estando dentro de uma empresa, ele rapidamente vai ser mandado embora, porque ele não vai produzir, ele não vai crescer, ele não vai criar. E aí, assim, como nada nesse mundo dá para nivelar por igual, eu acho que ensinar matéria de gestão, ensinar a abrir negócio, é diferente de ensinar a ser empreendedor. Por quê? Para mim, ensinar empreendedor, ela está no como eu faço para ensinar uma pessoa, seja numa aula de gestão, seja numa aula de geografia. porque é o como, é como eu induzo a essa pessoa a ser mais curiosa, a ter espírito colaborador, ter iniciativa, sabe? Procurar solução, ser criativa. Isso eu vou ensinar, não é numa aula de empreendedorismo só, é em qualquer aula. Só que hoje a gente está num processo ainda de transformação e preparação para que os professores façam isso. E o que eu tinha dito aí antes da luz apagar é que isso não é obrigação só da escola, isso é uma obrigação nossa, de cada um de nós, para brigar por isso e ensinar isso, aonde a gente está, aonde a gente trabalha, na aula que a gente dá, na aula que a gente não dá, no colega que trabalha com a gente, para quem quer que seja. Bom, com relação ao que você falou do começo desse pessoal que na realidade teve uma empatia, não teve uma empatia com relação às aulas, é o seguinte, isso era no começo, inclusive, da década de 90. E lá, nessa época, pouco se falava em empreendedorismo. Pouco mesmo, entendeu? E aí a questão que está ligada muito é como desenvolver esse comportamento. Essa é a grande questão, na minha opinião. porque as técnicas de gestão, como a Márcia bem diz, elas estão aí, você aprende. Agora, como transformar essa pessoa, ela ser mais curiosa e não aprender? Porque aí passa, não é só o aprender ao empreendedorismo, tem o aprender uma série de outras coisas. Eu tenho alunos em sala de aula que ele não quer nada com nada. Esse é um problema sério, é um problema de uma geração que eu não sei. Às vezes, você tem que... Eu já dei aula em uma universidade pública e agora parei e agora retornei para a universidade particular. E é tremendo, você tem que fazer uma série de coisas e dizer para o cara, cara, muda. Entendeu? Não é só na questão do empreendedorismo. Muda, o mundo está mudando. Existe uma série de coisas novas que estão acontecendo. Como é que você vai fazer? Chega a neguinho ter lá na sala de aula e o aluno falar assim, não, meu pai paga tudo. Mas até quando o teu pai vai estar pagando? Sabe? Isso é um comportamento cultural? Eu não sei, você entendeu? Tem outros que falam assim, pô, eu vou atrás. Traz a resposta já para você, né? Você dá o fubá, o cara vai lá e faz. Então, eu acho que isso também vem de berço, você entendeu? E quando a Márcia fala assim, olha, o camarada no interior, principalmente em São Paulo, como é um estado rico, a gente observa que mais da metade dos funcionários dessas pequenas cidades, os moradores, eles estão trabalhando da iniciativa, estão onde? Empregados nas prefeituras. Porque o cara não tem opção. Entendeu? Então, a gente já fez alguns trabalhos no interior e a gente vê isso. O cara não tem opção. Aí, onde eu vejo que existe uma nova opção chegando, que é a própria tecnologia. A web está aí. Mas, para isso, aí a gente tem que desenvolver ferramentas para que o pessoal comece a ter também acesso a isso, né? Não é uma banda larga que não é larga que o cara vai conseguir ter acesso a essas informações. Você está entendendo? Então, eu acho que tem um... Por trás disso, tem uma questão cultural muito forte do nosso país que tem que ser desenvolvida e é no berço, no seio da família também isso tem que ser mudado. Então, vem de lá de baixo para cá. Porque não adianta eu, como professor em sala de aula, me esforçar, querer que o camarada vá e, às vezes, o cara não vai. Por quê? Porque ele não quer. Não quer ser empreendedor. Ele não sabe por que ele está lá. Então, são as coisas assim que, às vezes, eu paro para pensar e falo, meu, puxa vida, tem tanta coisa nova. Tem alguns estudantes, mesmo sendo de universidade privada, tem umas coisas brilhantes, tem alunos brilhantes, mas também tem outros que não querem. E isso é complicado. A gente volta um pouco àquilo que você comentou no começo sobre preparar o professor. Você falou de Israel. A Argentina, há 140 anos atrás, mandou uma leva de professores para os Estados Unidos e hoje eles têm dois prêmios Nobel. A gente não tem nenhum. Então, assim, passa por mudar a cultura da garotada e passa por preparar os professores como um todo. A gente está começando a ter um embeãozinho. Se você pegar, por exemplo, o Sebrae Nacional, ele editou, ano passado, um livro chamado Educação Empreendedora. Aliás, fantástico esse livro. Se vocês puderem, compre. Está quase edição esgotada. Editado pela professora Rosemary. E aí você vê algumas iniciativas de treinamento de professores de empreendedorismo, aí Brasil afora, que estão dando certo. Eu brinquei que comprei o livro porque eu sou um dos autores, mas eu falo especificamente do uso da ferramenta das competições de plano de negócio como metodologia. Mas você tem uma série de outras metodologias que nascem bem lá dentro da escola em São José dos Campos. Você tem uma metodologia que está funcionando dentro da USP. Você começa a ter alguns embriões e até, Diego, no foco que eu tinha pensado primeiro em começar a palestra, eu tinha pegado uns números nesse sentido. Você sabia que lá nos Estados Unidos 90% das escolas de gestão, quer dizer, desculpa, 90% das escolas mais bem ranqueadas nos Estados Unidos tem pelo menos uma disciplina de empreendedorismo? Aqui no Brasil, das 100 escolas mais bem ranqueadas no país, eu consigo contar nos meus dedos das mãos as que tem disciplina de empreendedorismo? Eu não preciso nem do pé. Cabe nas mãos. E a gente sabe de cor quais elas são. Então, é muito pequeno esse número, mas você começa a ter um embrião. Agora, se vocês tiveram alguma ideia de como inocular em outros educadores, por favor, me ajudem, porque é difícil, é um trabalho de formiguinha que a gente tem feito, a gente divulga esse tipo de material que a gente está gerando, a gente divulga através das competições, a gente tenta trazer treinamento para professores de empreendedorismo, mas, quer dizer, a gente conquista um por mês, né? Teria que ser muito maior que isso. Mais alguma pergunta, uma colocação? Por favor. Bom, meu nome é Klinger, eu coordenei durante muito tempo um curso de empreendedorismo público, nível Lato Senso, numa universidade, e a questão que eu quero colocar é aquela que me inquietava sempre, é a possibilidade do empreender na área pública, tendo em vista que o empreendedorismo está muito relacionado com a inovação e a inovação muito relacionado com a livre iniciativa, ou seja, a possibilidade de escolha. E a ação pública é uma ação que se dá no campo do que é permitido, ou seja, ao administrador público é vedado fazer aquilo que não está expressamente contido na lei. É justo o oposto da iniciativa privada que pode fazer tudo aquilo que não está proibido pela lei. Então, a discussão que a gente travava é exatamente o espaço de inovar tendo em vista uma regra da inovação pública. Eu queria colocar, evidente, que eu tenho algumas reflexões sobre isso, mas eu queria ouvi-los a respeito disso. Eu adorei a sua pergunta porque lá dentro da nossa escola a gente tem duas experiências muito grandes de inovação no setor público ou de empreendedorismo no setor público. O primeiro deles que a gente é bem conhecido é pelo professor Yoshiaki Nakano. Eu não sei se você lembra em 1994 quando Mário Covas assumiu o governo do Estado de São Paulo. Ele chamou para ser o secretário da Fazenda do Estado de São Paulo o professor Yoshiaki Nakano. E o Nakano fez toda a informatização da Secretaria da Fazenda. Coisa que ninguém julgava que seria possível dentro do setor público. Porque você para fazer a informatização você tem que demitir. Quer dizer, a partir do momento que você passa a usar a tecnologia da informação você cria a ociosidade de pessoas, você cria uma diminuição de processos e ele fez tudo isso e ele conseguiu um realinhamento organizacional dentro da Fazesp fantástico lá dentro da gestão dele como secretário da Fazesp dentro do governo do Mário Covas. E uma consultoria que a FGV fez no final da década de 90 começo dos anos de 2000 é o poupa-tempo. Alguém acreditava que um dia ia entrar num prédio e sair com todos os documentos prontos no mesmo dia? não. E foi criado lei, foi criado dispositivos que possibilitou a implantação do poupa-tempo no setor público através da consultoria da FGV Consult na época lá no final da década de 90. Então são duas grandes atitudes empreendedoras dentro do setor público. E você vê por aí, por exemplo, o prefeito empreendedor lá de São José dos Campos, o cara que não cansa de ganhar prêmio. Um exemplo de como ele tem mudado a administração da cidade e de como ele tem gerado iniciativas de empreendedorismo. De como ele tem, através, não de quebrar a lei, mas através das possibilidades que a lei dá de conseguir introduzir inovações no setor público. Você tem um dispositivo recente que é, eu acho que é de 2000 e, eu acho que a assinatura da lei deve ser de 2002 ou de 2003, eu não me lembro bem de cabeça, mas o governo do estado de São Paulo fez primeiro e depois o governo federal fez e criou a lei das OSS e das OSCIPs. Com a lei das OSS e das OSCIPs, você deu muita flexibilidade para o setor público, quer dizer, órgãos que eram engessados dentro do setor público, como a própria USESP, dentro da Secretaria de Cultura do estado de São Paulo, como a Escola de Música, então o Jobim, o Projeto Guri, estão todos dentro da Secretaria de Cultura, ganharam uma liberdade muito grande, você introduziu ferramentas de gestão inovadoras, você pode empregar empreendedores dentro dessas organizações sociais e esses empreendedores fizeram mudanças, você pega dentro da saúde, que a lei das OSS permitiu também, você vê hospitais públicos extremamente bem geridos por OSS e que você consegue aos poucos, quer dizer, é um processo muito mais lento, mas aos poucos você vai conseguindo introduzir mudanças no setor público. Resumindo aí tudo isso, primeiro a gente pensa, a gente disse que entre outras coisas, que o empreendedor é um cara que não para, ele vive em movimento, em busca e sempre insatisfeito querendo outras coisas. Esse espírito dentro do servidor público é que move isso, porque é claro que no serviço público a lei que tem que ser cumprida às vezes é mais complexa e por isso dá mais trabalho e aí a pessoa que não quer ter trabalho, não quer enfrentar a complexidade se acomoda, mas não quer dizer que a lei que rege o serviço público proíba de inovar, quer dizer que às vezes você tem que ter um enfrentamento de um pouco mais trabalhoso, um pouco mais complexo, mas que é possível fazer, sempre é possível, né? A gente vive sob essa condição e olha quanta coisa inovadora a gente faz. Essa questão do prefeito empreendedor mesmo, eu participei em São Paulo nesse projeto e a gente observa o seguinte, que depende realmente da pessoa e aí a gente quando conversa com alguns dirigentes públicos, alguns ficam ah, mas eu vou ter que ver a lei e tal, puxa, mas isso vai ter um empecilho aqui, aí vai ter umas amarras, entendeu? Mas quando a pessoa quer, aí que vem o espírito empreendedor mesmo de transformação, de quer ver a coisa melhor, quer ver a coisa acontecendo, a gente vê coisas maravilhosas acontecendo. Nem coisas lindas tem, então tem de São José, tem o de Moji, Moji não, ali, em Buguaçu, então tem uma série de coisas que você, de prefeitos, de autoridades, que você consegue ver que eles fizeram coisas maravilhosas dentro da lei, mas conseguiram também empreender e em cima disso inovar. Réplica? Diego, foi avisado que o próximo painel aqui no palco principal é às 7 da noite, a gente pode ficar até lá, se quiser, tá? Isso aí, você está inovando com muito risco, porque não tem fundamento, não é isso. Estava pensando aqui, quer dizer, há dois anos que eu cuido do Startupi, que eu vejo aumentar o número de projetos novos de startups, virando negócio, não virando negócio, e vem aumentando de tal forma que, para vocês terem uma noção, tem um tipo de startup ou de modelo de negócio digital, de ofertas diárias de compra coletiva, que de março do ano passado, quando teve um grande movimento, de março a dezembro, foram criados mais de 400 sites que fazem essa mesma coisa, uns com uma característica mais, outros com uma característica menos, outros com um modelo de negócio levemente diferenciado, ou em outra região, ou voltado a outro público, ou voltado a outro tipo de produto, mesmo assim, 400 resolveram que era bom fazer isso, a gente não sabe daqui a um, dois anos, quantos ainda vão estar fazendo isso, ou quantos ainda vão estar empreendendo outra coisa, talvez não esteja empreendendo mesmo com nada. Fora esse modelo, há vários outros modelos e me parece em muitos casos que o pessoal olha só para a solução tecnológica e acha que isso já é um negócio, quando a literatura, o mercado, os professores, o pai, a mãe, o vizinho, todo mundo diz, olha, não é só a tecnologia, você tem que ter um modelo de negócios, você tem que prever a forma de usar essa tecnologia ou esse produto, você pode inovar ali, se não for no custo de fabricação e a forma de ganhar dinheiro com isso vai mudando também. Então, parece que está na moda. Agora, com a coisa das mídias sociais e com o filme sobre o Facebook, então, todo mundo quer criar a sua rede social hoje e, gente, não é isso. O mundo está cheio de problema para ser resolvido e, teve uma pessoa que fez uma comparação que, anos atrás, para ser legal, você tinha que ter uma banda de rock, mas, hoje em dia, para ser legal, você tem que ter uma startup digital, mas, assim, é trabalho, é concorrência, é entrave, é falta de definição e, é trabalho. Terminou, saiu do empreendedorismo e entrou um negócio. E agora, como é que eu ganho dinheiro com isso? Como é que eu ganho dinheiro com isso? A questão é, ninguém vai achar você menos legal se você não for empresário ou até empreendedor, mas, o que está colocando é que uma mudança no cenário geral de as pessoas serem proativas, cada dia, mais pessoas fazem mais perguntas sobre mais coisas no Google e em mais buscadores. Para quem eles faziam essas perguntas antes? Se havia uma falta de diálogo sobre certos assuntos? Né? Então, cada pergunta é uma necessidade, é uma vontade. Você pode consultar, inclusive, esse relatório de buscas para saber o que está faltando. Isso já pode ser uma inspiração, mas, quando eu estava no curso de jornalismo, eu tive uma oficina também com uma diretora de um jornal lá do Rio Grande do Sul e ela me falou assim, duas coisas, ela falou para todo mundo, mas que me marcaram. Então, eu tomei como se fosse para mim, porque fazer as coisas bem é uma questão pessoal. Ela colocou um, ela não falou essa frase, mas os dispostos se atraem. se você quer ser bom e fazer alguma coisa, você tem que fazer aquela coisa, independente de ter as condições ideais. Quer dizer, ah, não vão me pagar ou não vão me pagar bem ou é muito longe ou está chovendo. Você quer ser bom naquilo e você precisa fazer aquilo. E dois, ela me falou, meia hora de conversa com qualquer pessoa com qualquer pessoa nem a hora de conversa com uma pessoa tem que render uma boa matéria para um jornalista. Ponto. Não existe falta de pauta, falta de notícia, falta de inspiração sobre o que falar ou sobre o que fazer. Não tem. E eu acho que é impressão minha e de um monte de gente e para várias pessoas não é só impressão, as oportunidades são várias, não são? Diego, tem uma velha história que é assim. Fomos ao nada. Fomos vencidos pelos roupões, Diego. Os roupões acabaram de nos vencer aqui. Nós estamos sobrevivendo ao maior número de pessoas com roupão no mundo. a nossa palestra sobreviver a uma tempestade, a uma interrupção de energia elétrica e agora a interrupção do roupão. Roupão! Ele falou que o roupão é o novo zumbi. Será que vão ter uma horta de gente limpa? gritando. Pessoal, quero agradecer vocês e avisar, a gente bateu o recorde. Mas vai ter que devolver o roupão no final, por favor, devolva o roupão no final. Não, não, o roupão é de vocês e agora vamos fazer os outros campos para ter que sofrer para bater a gente. Porque ano que vem novo recorde mundial de roupão a gente vai fazer. Obrigado. Parabéns. Roupão, 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 roupão. Um desafio para quem está de roupão todo mundo. Achei que você ia colocar roupão sem roupa por baixo. empreendedor, empreendedor, empreendedor. Ninguém quer ser. Pessoal de roupão, quem é empreendedor? Olha, vários sons e várias frases. Olha, olha só. Pessoal de roupão, quem ainda não é empreendedor ou empresário gostaria de ser? quem não sabe onde buscar ajuda para tocar o seu negócio, para abrir a sua empresa? Quem não sabe? Quem quer ajuda? Quem quer carteira assinada? Ganhou de novo. Isso é um flash pesquisa? Diego? você já passou por isso? Nossa, eu já vi enxame de tudo que é coisa. Mas de roupão? Esse não, obrigado. Quem é essa pessoa aqui? Pode ser. Olha, ele está perguntando aqui onde conseguir ajuda então, se você quer buscar o caminho empreendedor. Ele perguntou se é pelo Estado Tupi. Algumas dicas podem ser, outras podem ser no ead.sebrae.com.br. A gente tem as competições de plano de negócio, a gente tem as palestras e as disciplinas lá no Centro de Empreendedorismo da Fundação Getúlio Vargas. Então, se quiser, o nosso site é é cnn.fgv.br. Tem o projeto das 10 mil mulheres da GV também. Projeto de 10 mil mulheres é capacitação de graça para 10 mil mulheres, não todas juntas, mas capacitação de graça para 10 mil mulheres através da FGV e do Instituto de Empresa da Espanha, financiado pelo banco Goldman Sachs. Uma iniciativa bem legal. além dos cursos pela internet, tem uma rede chamada Sou Empresário que a proposta é só empresário trocando ideia com outros empresários. Eu acho que esse é o ponto-chave de troca de conhecimento porque é experiência com experiência. Eu acho que é fantástico. E tem a blogosfera que é um ambiente colaborativo total onde você pode trocar ideia, fazer pergunta. Cada blog é de um consultor e é o próprio consultor que responde. Não tem nada terceirizado. Agora a gente vai ser invadido pelo maior número de Julians Assange do mundo. Eu tenho uma observação aqui, um convite também. Conversas parecidas com essas vão continuar por todos os lados, mas tem uma especial hoje às 20h30, 8h30 da noite na área de campuseiros apresentam. É um painel, também um debate. Vai se chamar Motor de Negócios. Com quem? Com Carlos Seabra, Marcelo Pimenta, com Luiz Fernando Guggenberger e provavelmente mais alguns convidados sobre como você articular, integrar práticas educativas com políticas públicas, com atividades que a sua empresa pode fazer, coisas que você pode fazer na sua comunidade, como se promove uma nova onda de desenvolvimento no seu bairro, na sua cidade, uma coisa em que todos unidos pela mesma causa, facilitando em conjunto aquelas coisas que não dependem só do empreendedor, mas as questões públicas mesmo, como se melhora segmentos, mercados como um todo. Eguinaldo, Márcia, René, Mônica. Diego, aceitando o seu convite e parabenizando também as falas dos colegas que estão abordando um tema com o qual eu não transito em termos de autores, mas desde o início eu me senti provocada pelas questões que foram colocadas e que foi já amplamente debatido aqui, mas eu gostaria de também deixar uma contribuição em nível dessa reflexão, porque vocês partiram de duas questões interessantes que, de alguma forma, elas se traduzem como uma afirmativa, quando vocês questionam quais as técnicas e quais os comportamentos para a questão do empreendedorismo. E eu falo do lugar de educadora, de professora, que sou, que já fui da educação básica e hoje atuo só na educação superior e logo a seguir vocês colocam as questões em relação a se podemos ensinar e podemos aprender. Então, embora isso já tenha sido amplamente debatido, eu gostaria de também fazer uma contribuição não a título de resposta, mas a título de acrescentar um ingrediente nesse aspecto e digo que também inspirada pela fala de vocês, que passa pelo seguinte, a questão da educação, eu entendo que, assim como vocês colocam, é possível ensinar o empreender na escola a questão do empreendedorismo e eu faço uma articulação com a questão da ética, que é uma discussão que por muito tempo se fez, é possível ensinar ética na escola? E aí eu diria o seguinte, eu entendo que, pela fala de vocês, de fato, as habilidades para atividade empreendedora é competência sim da escola, como vocês colocaram, e isso é uma discussão, como disse o professor, e é uma discussão que precisa ser trazida e fomentada, porque, embora ela esteja em pauta no discurso dos educadores, ela não está na prática escolar, que é a questão do currículo, como incorporar essa discussão no currículo e que, de fato, ela possa vir a ser não algo trabalhado em algumas escolas da rede particular, mas que, de fato, seja algo estendido à rede pública de ensino, tanto estadual quanto municipal. Mas aí, eu queria ainda dizer como é importante que o professor, ele também tenha um espaço para desenvolver habilidade empreendedora. E eu falo isso também fazendo, pela distinção que vocês fizeram, do que significa ser empreendedor e do que significa abrir um negócio. Então, o que significa você atuar como empreendedor, também no espaço de onde você é empregado, de onde você está empregado. Então, é essa questão que eu gostaria de colocar, que seria também atendendo ao gentil convite do Diego para a nossa participação, mas é essa questão que eu gostaria de abordar, que, como eu falo, não é para fechar uma questão, mas é para que nós percebamos o quanto é importante conceder também ao professor esse espaço, para que ele é aquela perspectiva de que você não ensina, você não desenvolve aquilo que você não aprendeu, aquilo que você não desenvolveu. Então, é importante a gente pensar nessa perspectiva, aí eu volto para a questão da formação inicial dos educadores, nos seus cursos de formação. Mas é isso, tá bom? Eu agradeço o espaço aí concedido. Obrigado, professora Mônica. Bom, eu quero convidar para uma palavra final, porque a gente vai ter que deixar o pessoal fazer um próximo painel, a gente já estourou um pouco, tchau. 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 Uma palavra final, tchau. Tchau. Quer inovar, Márcia? Eu quero agradecer a oportunidade e dizer que a conversa não para aqui, ela pode continuar ali embaixo, lá fora. Nos blogs? À vontade, nos blogs, no e-mail, no Facebook, onde vocês quiserem. Onde quiserem. A gente divulgou nossos twitters e também a professora Diane liberou para passar adiante um texto que ela escreveu sobre essas questões, algumas pesquisas, algumas referências. Eu vou twittar tanto o roteiro de hoje como mais links pelo twitter do startupi que é S-T-A-R-T-U-P-I até as oito e meia no Campozeiros apresento com motor de negócios. Obrigado. 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 Obrigado.